Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estamos no trigésimo terceiro dia deste nosso retiro quaresmal. Nós estamos fazendo as meditações do livro Amando a Jesus Cristo. Hoje estamos na página duzentos e sessenta e oito, para quem tem o livro. Eu gostaria de hoje fazer uma meditação com vocês de Santo Agostinho, hoje de Santo Agostinho. E que meditação linda ele vai fazer para nós, diante deste Evangelho. Nós percebemos no Evangelho que os fariseus, os homens daquela época, colocam uma mulher adúltera, portanto uma mulher que está cometendo um pecado grave, e colocam ela na frente de Jesus. Mas o motivo do Evangelho é claro. Eles colocam aquela mulher diante de Jesus, claro, tanto no interesse de acusar a mulher, de condenar aquela mulher, porque assim a lei ordenava, mas eles querem acusar Jesus. Eles querem arrumar uma emboscada para Jesus. Olha como este povo é cruel. Estamos nos aproximando da Semana Santa, e a igreja está nos mostrando que a todo instante este povo quer arrumar um jeito de matar Jesus. No final das contas, nós vamos ver lá na frente, que não encontraram nada, e que mesmo assim o mataram. O próprio Pilatos, depois ele vai dizer, como é que vocês querem que eu o mate? Eu não encontrei nenhuma culpa nele. E aí o povo fala, agora nós o encontramos também, e que mate ele mesmo assim. Crucificam. Essa é a verdade. Nós estamos diante de um Evangelho, aonde querem acusar Jesus. E Santo Agostinho começa. Por que provocar o Senhor? Havia detectado ele algum delito? Aquela mulher estava preocupada com ele de alguma maneira? Qual então o significado de afim de pôr-lo à prova e poderem acusá-lo? Compreendemos, irmãos, Compreendemos, irmãos, que uma gentileza maravilhosa brilhou preeminentemente no Senhor. Consequentemente, como mestre, e nesse Evangelho a gente vai ver isso, como mestre, ele trouxe a verdade. Como libertador, ele trouxe a gentileza. E como protetor, ele trouxe a justiça. Neste Evangelho nós vamos ver o Senhor mostrando a sua verdade, nós vamos ver o Senhor mostrando a sua gentileza, e nós vamos ver o Senhor mostrando a sua justiça. Quando falou sua verdade, foi reconhecida. Quando não foi provocada a ira contra seus inimigos, sua mansidão foi elogiada. Diante de sua verdade e mansidão, seus inimigos eram atormentados com malícia e com inveja. Diante de sua justiça colocaram uma pedra de tropeço. De que maneira? Então, Santo Agostinho está começando a dizer, nós neste Evangelho vamos ver a verdade e a mansidão de Jesus. E isto vai provocar neles a malícia e a inveja. A lei ordenava o quê? Preste atenção. A lei ordenava que as mulheres adúlteras fossem apedrejadas. E certamente a lei não poderia ordenar o que era injusto. Se alguém dissesse algo diferente do que ordenava, seria declarado injusto. Então veja, a lei ordenava que toda mulher pegue em adultério fosse considerada, fosse apedrejada. E quem dissesse contrário a isso, era um injusto. Portanto, disseram entre si, ele é considerado verdadeiro, Jesus, ele é considerado verdadeiro, ele aparenta ser manso, uma acusação deve ser buscada contra ele a respeito da sua justiça. Vamos apresentar uma mulher apanhada em adultério, veja, deve ter tido uma reunião entre eles. Vamos apresentar uma mulher apanhada em adultério, digamos-lhe o que a lei ordena a respeito disso, se ele aprovar o apedrejamento, ele não mostrará a sua bandura. Então qual é a estratégia? Vamos apresentar uma mulher adúltera, se ele disser que tem que apedrejar ele, apedrejar ela, ele não é manso. Ele é uma pessoa que não tem essa mansidão que o povo acha que ele tem. Digamos, digamos que a lei ordena a respeito disso, se ele aprovar o apedrejamento, não mostrará a sua brandura, se consentirem deixá-la ir, não guardará a sua justiça. Então veja, Jesus vai ser colocado numa sinuca de bico. Se Jesus mandar apedrejar ela, ele não é manso, ele não é brando. E se Jesus não mandar apedrejar, ele não é justo, porque a lei manda apedrejar. Vocês estão entendendo isso ou não? Jesus está na sinuca de bico. Eles querem pegar Jesus de qualquer jeito. Mas para que não perca a fama de gentileza, pela qual se tornou objeto de amor ao povo, sem dúvida dirá que ela deve ser liberta. Então eles já estavam armando tudo. Ele é um homem gentil, ele é um homem manso, é por isso que ele tem a estima de todo o povo. Mas se ele a libertá-la, nós vamos dizer que ele não é justo. Mas para que não perca, portanto, encontramos uma oportunidade de acusá-lo. E o acusamos de ser um transgressor da lei. Dizendo-lhe, tu és o inimigo da lei, tu respondeste contra Moisés, contra aquele que deu a lei, por meio de Moisés, és digno de morte, deve ser apedrejado com esta mulher. Olha qual era a estratégia deles. A gente vai pegar ele, porque com certeza ele vai libertar esta mulher, mas no que ele libertar ela, ele vai ser considerado injusto, porque não vai contra a lei de Moisés. Então nós vamos apedrejar ele e a mulher. Pronto. Está entendendo? Homens maus. Por meio dessas palavras e sentimentos, queriam inflamar a inveja contra ele, incitar a acusação e fazer com que a sua condenação fosse exigida. Então, ou seja, eles queriam, a qualquer custo, que o povo se voltasse contra Jesus. Repito, mais do que acusar a mulher, eles queriam acusar Jesus. De fato, era a perversidade contra a retidão de Santo Agostinho. E de fato, era a falsidade contra a verdade. O coração corrupto contra o coração reto. Então, de um lado, a falsidade dos fariseus contra a verdade de Jesus. De um lado, a falsidade dos fariseus contra a verdade de Jesus. De um lado, o coração corrupto dos fariseus contra o coração reto de Jesus. a loucura contra a sabedoria. Quem é que vai ganhar essa batalha? Quem é que ganha essa batalha, minha gente? Aqueles homens prepararam as armadilhas nas quais enfiariam as próprias cabeças. A armadilha que eles estavam criando era a armadilha que eles iriam cair. Você já viu isso alguma vez? A armadilha que alguém planeja contra você é a armadilha que ele cai? Então, o Senhor, ao responder, guardará a justiça e não se desviará da mansidão. E o que nós vamos ver? Ou nós vamos pegar ele pela mansidão, ele não vai ser manso ou ele não vai ser justo. Jesus vai dar uma resposta que vai ser tanta, vai ser manso e vai ser justo ao mesmo tempo. Não foi preso aquele para quem o laço foi armado, mas sim àqueles que o armaram. Eles não creram naquele que os poderia arrancar da rede. que resposta o Senhor Jesus deu? Como respondeu a verdade? Como respondeu a sabedoria? Como a verdade que Jesus respondeu? Como a sabedoria que Jesus respondeu? Como respondeu a justiça contra a qual uma falsa acusação estava armada? Ele não disse assim, não a apedrejem, ele não falou isso, não a apedrejem, para não parecer falar contra a lei de Moisés. Olha, a primeira coisa que o Senhor usa para escapar, ele poderia ter dito, não apedrejem essa mulher, em nenhum momento ele diz isso, para não parecer que ele está indo contra a lei de Moisés. Mas Deus permitiu que dissesse, seja apedrejada, porque não veio para perder o que havia encontrado, mas para buscar o que havia perdido. O que respondeu? Vejo como é cheio de justiça com cheio de mansidão e verdade. Aquele que não tem pecado de sua parte disse que primeiro atire uma pedra contra ela. Aí Santo Agostinho diz, que resposta sábia. Jesus então não diz para não apedrejar, mas Jesus disse pode apedrejar, mas espera aí, antes de apedrejar, atira primeiro aquele que não tem nenhum pecado. Hummm. Foi sábia ou não foi a resposta? Rapaz, a gente não ia sair sábia e se livrar dessa não. Repito, se ele manda apedrejar, ele não está sendo manso. Se ele não manda apedrejar, ele não está sendo justo. como é que escapa disso? Quem tiver, não tiver pecado, atire a primeira pedra. A sabedoria está falando. Nos lembra aquela resposta, lembra aquele caso do Antigo Testamento, aonde duas mulheres dizem que ele é teu filho? Lembram dessa? Duas mulheres dizem, é meu filho! E aí a resposta é, então vamos fazer o seguinte, pode matar, vão matar essa criança. Aí a mãe, aí é claro, a mãe vai dizer, não, não mate a criança. Quando a mãe se acusa, quando a mãe protege, pronto, já sei quem é a mãe. A outra falou, pode matar. Resposta de sabedoria. Jesus está dando uma resposta de sabedoria. Ele enviou para dentro, ele os enviou para dentro de si mesmo, sem olhar para dentro de si, acusavam e censuravam, não examinavam interiormente. Olha que forte isso, o que Jesus fez? Eles estavam olhando para o adultério daquela mulher. Quando Jesus fala para eles, atire a primeira pedra quem nunca pecou, o que Jesus está fazendo? em vez de eles olharem para eles mesmos, para aquela mulher, Jesus está pedindo para eles olharem para dentro deles mesmos e ver os pecados que eles têm dentro deles. Às vezes, a gente pode até imaginar, talvez aquela mulher adúltera, algum daqueles homens que estava querendo apedrejar, foi um dos que fizeram relação com ela. Talvez. Talvez. Veja, Jesus está dizendo tira os olhos dela um pouquinho e veja que você tem os mesmos pecados que ela. Porque toda vez que a gente acusa alguém, meu irmão e minha irmã, por que a gente erra? Porque também nós temos pecados. Quem é você para tirar a trave do olho do irmão, ou melhor, o cisco do olho do irmão, se você tem uma trave na tua? Ah, mas eu não sou adútero, mas é um fofoqueiro. Qual é a diferença do pecado do adultério para o pecado da fofoca? Pecado do adultério, pecado mortal, pecado da fofoca, pecado mortal. Ah, mas eu não sou adútero, mas mora junto, não casou na igreja até hoje, qual é a diferença do adultério para quem mora junto? Nenhuma, um está pegando pecado grave, o outro também está pegando pecado grave, mesma coisinha, meu filho, mesma coisa, está fazendo sexo sem a benção de Deus, o outro está fazendo sexo fora do casamento também, está tudo errado, eu não sou adútero, mas falta na missa no domingo, qual é a diferença? Nenhuma, um é pecado grave, o outro também é pecado grave, está na mesma situação, meu filho, eu não sou adútero, mas não honra teu pai e tua mãe, deu na mesma, eu não sou adútero, mas fala o nome de Deus em vão, está pecando contra o nome de Deus, está na mesma situação, eu não sou adútero, mas quando tem a primeira oportunidade fralda, quando tem a primeira oportunidade rouba, quando tem a primeira oportunidade quer arrumar um benefício às custas escondido, está na mesma situação, meu filho, eu não sou adútero, mas vive sexo fora do casamento, com o seu namorado, no seu noivado, está na mesma situação, meu filho, está dando para entender como a gente é hipócrita, a gente aponta o dedo para o outro, mas estamos em outros pecados, talvez não no mesmo, mas estamos em outros, Deus, aquele povo todo, estava acusando a dútera, mas Jesus fez eles viajarem para dentro deles mesmos, e quando você olha para si, você entende que você não tem o direito de julgar ninguém, viam a dútera, mas não olhavam para si mesmos, transgressores da lei, desejavam que fosse cumprida, mas com acusações sem amor, não a cumpriam realmente, era como se condenassem a dúteros pela castidade, ó judeus, mestres e guardiões da lei, fariseus, vocês ouviram, mas ainda não compreenderam como legislador, Jesus está tocando na ferida deles, eu gostaria que essa palavra falasse muito ao seu coração, porque a gente tem um coração muito julgador, a gente tem um olhar muito julgador, o que significa para vocês, isso, e aí interessante, quando Jesus fala isso, quem não tiver pecado, tire a primeira pedra, o que ele começa a fazer, diz a palavra, que ele começa a escrever com o dedo no chão, não é isso? Santo Agostinho diz, o que significa para vocês, quando escreve com o dedo no chão? a lei foi escrita pelo dedo de Deus, olha que bonito isso, a bíblia foi, ou melhor, a lei foi escrita pelo dedo de Deus, mas escrita na pedra, não foi isso que aconteceu? Na pedra com Moisés, o dedo de Deus escreveu na pedra, não foi Moisés que escreveu, o dedo de Deus escreveu a tábua da lei, escrita na pedra por causa do coração endurecido, olha que interessante isso, por que que na pedra, por causa de um coração de pedra que o homem tinha, é como se Jesus quisesse com seu dedo colocar a sua lei dentro do coração de pedra do homem e por isso Deus escreve a sua lei na pedra, só que agora ele não está escrevendo na pedra, Jesus não está escrevendo na pedra, ele está escrevendo na terra, que cada um de vocês, o senhor agora escreveu na terra, porque estava buscando frutos, agora ele escreve na terra, porque ele quer frutos, antigamente ouvimos, cumpra-se a lei, apedrejem-se as adúlteras, mas é punindo-a que a lei deve ser cumprida por aqueles que devem ser punidos, que cada um de vocês se considere que olhe para dentro de si mesmo, suba ao tribunal da sua própria mente, olha que lindo isso minha gente, é preciso que nós entremos dentro de nós mesmos e subamos no tribunal da nossa própria mente, cada um de vocês tem um tribunal dentro da sua própria mente, sim ou não, que diz para você o que é certo e o que é errado, e diante de um ato que você cometeu diante do tribunal da sua própria mente, você já vai encontrar respostas se você fez certo, se você fez errado, é por isso que o exame de consciência é o que muitas vezes vai te levar para o confessionário, porque para ir para o confessionário, primeiro você precisa ir para o tribunal da sua mente, e no tribunal da sua mente, atualmente vai dizer, você fez errado, e tudo que você fez de errado, você vai levar para o confessionário, para receber perdão, coloque-se no tribunal da sua própria consciência, e obrigue-se a confessar, e aí não é possível que você diante do tribunal da sua consciência, a sua consciência lhe acusando, a sua consciência lhe mostrando que você errou, não é possível que você não confessar, então tem gente que já está dez anos sem se confessar, tem gente que está um ano sem se confessar, tem gente que está mais de cinco anos sem se confessar, e eu sei que o tribunal da tua mente está dizendo tudo que você fez de errado, só que você ainda não teve coragem de buscar o confessionário, é preciso que o católico obrigue-se a se confessar, é uma obrigação, é claro, você não é obrigado a ir lá, ninguém pode dizer que recebeu uma, você está obrigado, alguém me obrigou a estar aqui, não, você é livre, só que se você não se confessa, você está sujo, cheio de pecados, ele nos conhece, ninguém conhece as coisas do homem, mas o espírito do homem que está nele, cada um olhe cuidadosamente para si mesmo e descubra-se como um pecador, olhando para dentro de nós mesmos, nós vamos ver o que? Nós vamos ver que eu sou um grande pecador, nós vamos ver que nós somos um grande miserável, e por isso nós precisamos de confessionário, me desculpa, só não vai para o confessionário, ou quem se acha muito santo, ou quem não acredita na misericórdia de Deus, ou quem quer viver no seu pecado, porque não vai para o confessionário, quem quer viver no seu pecado, quem quer continuar, aí não tem como ir para o confessionário mesmo, caso contrário, deixem essa mulherinha embora, ou recebam junto com ela a penalidade da lei, olha o que Jesus estava falando para eles, quando disse para eles, quando disse para eles atirarem a pedra, quem nunca tem pecado, ele começa a escrever no chão, era como se Jesus estivesse dizendo para eles, ou vocês deixam essa mulher embora, ou vocês vão ter que ser apedrejados com ela, porque vocês também têm pecados, se ele tivesse dito, não deixe a dútera ser apedrejada, ele seria provado como injusto, se dissesse deixa ser apedrejada, ele não pareceria manso, sendo manso e justo, ele disse, quem não tiver pecado de sua parte, que primeiro atire uma pedra nela, esta é a voz da justiça, que ela pecadora seja punida, mas não pelos pecadores, olha que bonito isso, ela tem que ser punida, mas não pelos pecadores, gente isso é muito forte, porquê que você não pode julgar ninguém, porque você também é pecador, porquê que você não pode condenar ninguém, porque você também é pecador, quem é que pode julgar alguém, somente quem é santo, somente quem não tem culpa no cartório, somente quem tem ficha limpa, quem de nós aqui tem ficha limpa, quem de nós aqui tem ficha limpa, tem uns que está com a ficha é preta, ninguém tem ficha limpa, é igual esses políticos, se fosse eleger só quem tem ficha limpa, acho que acabou a política no mundo, quem é que tem ficha limpa, você tem ficha limpa, então como é que você ficha suja quer condenar o outro ficha suja, tem como, não, por isso quem é o juiz, Jesus, Jesus é o verdadeiro juiz, porque ele não tem pecado, só ele pode condenar porque ele não tem pecado, e mesmo ele podendo julgar e condenar, ele diz, eu não condeno ninguém, porque eu não vim para condenar, eu vim para salvar, ele é a voz da justiça, que ela pecadora seja punida, mas não pelos pecadores, que a lei seja cumprida, mas não pelos transgressores da mesma, esta certamente é a voz da justiça pela qual aqueles homens trespassados como se de um dardo, olhando para si mesmo e se julgando culpados, um após outro, se retiraram, e aí eles foram começando a se sentir culpados, foram começando a se sentir culpados, foi tão forte a revelação que Deus fez para eles, que eles foram, um por um, saindo de fininho, pegue seu banquinho e saia de mansinho, começou lá o Raul Gil, Raul Gil começou ali, pegue seu banquinho e saia de mansinho, os dois foram deixados sozinhos, olha que linda essa cena, saiu todo mundo, eu não sei se alguém ficou bibisdoetando lá atrás das pedras, mas saiu todo mundo, ficou só Jesus e a mulher, a desgraçada mulher e a misericórdia, Santo Agostinho fala, ficou a desgraçada mulher e a misericórdia, mas o Senhor tendo-os atingido com aquela flecha de justiça, não se dignou a dar atenção à queda deles, mas desviando seu olhar deles, novamente escreveu com o dedo no chão, mas quando aquela mulher foi deixada sozinha e todos tinham saído, Cristo ergueu seus olhos para a mulher, olha que bonito, Jesus estava com seus olhos neles, depois Jesus olhou seus olhos para a terra e depois quando estava só ele e a mulher, a desgraçada mulher, ele fitou os olhos dela, a misericórdia começou a fitar os olhos na desgraça daquela mulher, ouvimos a voz da justiça, ouviremos também a voz da clemência, suponho que aquela mulher ficou ainda mais apavorada quando ouviu o que o senhor disse, aquele que não tem pecado, primeiro atire a primeira pedra, talvez aquela mulher também ficou apavorada, meu Deus, eu também tenho, então eu estou lascada também, mas eles voltando seus pensamentos para si mesmo e por aquele mesmo afastamento tendo confessado a respeito de si mesmos, haviam deixado a mulher com seu grande pecado para aquele que não tinha pecado, aquela que tinha muito pecado, agora estava diante daquele que não tinha nenhum pecado, e porque ela ouviu esperava ser punida por aquele em quem o pecado não poderia ser encontrado, e aquela mulher quando Jesus fitou os olhos nela, ele achou agora vai chegar minha vez de ser punida, eu acho que ele tirou todo mundo daqui para me dar uma bronca daquelas, ou será que ele vai me matar sozinho? Será que ela não pensou isso? Será que ele não vai me matar agora? Mas Cristo que havia rechaçado seus adversários com a palavra da justiça, erguendo os olhos de clemência perguntou-lhe ninguém te condenou mulher? Ela respondeu ninguém senhor ele disse e essa palavra foi libertadora para ela nem eu te condeno é linda não é minha gente nem eu te condeno talvez tema ser condenada por mim pois eu não tenho pecado é como se santo agostinho coloca isso na boca de jesus talvez você tema ser condenada por mim eu eu tirei todos os que te condenavam e talvez você tema ser condenada por mim mas eu estou te dizendo eu não te condeno você pode ter cometido o maior pecado do mundo meu filho eu não sei qual é o seu pecado você pode ter cometido o maior pecado do mundo Deus não quer condenar você Deus não quer condenar você ei você pode ter cometido o maior pecado do mundo Deus vai sempre te amar apesar do seu pecado Deus amava ela apesar do pecado dela Deus nunca vai deixar de amar o pecador Deus nunca vai deixar de amar o pecador você é amado por Deus você é amado mas eu já fiz tanta besteira nessa vida não importa Deus te ama o que aconteceu senhor portanto agora vamos lá esta daqui é o lado amoroso de Jesus é a misericórdia de Jesus mas não se esqueça que Jesus também tem a justiça o que aconteceu senhor santo agostinho pergunta portanto prefere o pecado parece que Jesus está gostando de ver o pecado ali não é bem assim evidentemente marque o que se segue vai e não peques mais alguém olhando interessante eu já vi muita gente mundana falando isso Jesus acolheu a mulher adúltera Jesus acolhe todo mundo Jesus acolhe você do jeito que você é se você é adúltero se você é homem gosta de homem se você é mulher gosta de mulher se você está no pecado se você rouba se você mente não importa Deus ama você do jeito que você é não vamos bagunçar as coisas Deus ama o pecador mas não ama o seu pecado é preciso ser para Deus ama o pecador mas não ama o pecado porque ele não tem pecado ele odeia pecado então vamos lá santo agostinho fala lembra que jesus disse depois para ela se jesus concordasse com o pecado dela jesus não teria dito vai não peques mais em outras palavras deixa de ser adúltera viu jesus perdoou ela jesus amou ela só que na hora da despedida falou agora vai criar vergonha na tua cara e deixa esse homem pra lá nunca mais você manda zap pra ele não quero saber mais de encontro e volta pro teu casamento minha filha porque teu marido tá lá te esperando foi isso que jesus disse pra ela amém para de ser sem vergonha vai não peques mais isso mesmo o senhor condena o pecado mas não o homem jesus condenou ela jesus condenou o pecado dela o adultério o adultério é condenável é isso que o mundo não entende aí quando a gente condena o pecado aí o mundo vai dizer pra mim pra você é preconceito vai tomar banho parece que não entende nada a gente está falando uma coisa eles entendem outra a gente não está falando que estamos condenando a pessoa preconceito discriminação é se eu condeno a pessoa eu estou condenando o pecado dela minha gente agora eu como padre posso aceitar o pecado não agora se uma pessoa pecadora entrar na igreja eu vou abraçar ela vou conversar com ela vou acolher ela não importa o seu pecado eu vou conversar com você vou abraçar você vou te dar conselho não importa você pode ser o que você for agora eu nunca vou aceitar o seu pecado é diferente interessante é tão forte tão grave que eu estou falando que a gente falando determinadas coisas eu posso receber até processo hoje em dia eu posso receber processo porque estou condenando um pecado e eles vão me dizer que estou tendo preconceito não não é preconceito estou condenando o pecado a pessoa a gente ama a gente conversa a gente abraça a gente acolhe agora não posso acolher o teu pecado não posso dizer que você está certo se você está errado agora você quer viver o errado vive eu estou pregando para quem quer ser santo eu estou pregando para quem quer viver a palavra de Deus se você quer viver tudo errado e desviado seja vai vai viver isso aí Jesus condena o pecado mas não o homem vai e não peques mais se fosse defensor do pecado ele diria nem eu te condeno vai e vive como tu queres aí santo agostinho disse se ele não fosse condenar o pecado ele diria assim eu não te condeno mulher vai e vive o que você quiser esteja segura da minha libertação por mais que peque eu te livrarei de todo castigo até mesmo do inferno e dos algozes do mundo infernal Jesus teria dito isso para ela se Jesus não se preocupasse com o pecado vai minha filha vive do jeito que você quiser olha não importa o quanto que você peque eu estou aqui para te perdoar sempre e você não vai para o inferno Jesus disse isso não vai e não peques mais porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus eu estou te dando perdão aqui hoje mas você precisa mudar de vida agora se você quiser se manter continuar nesse pecado aí vai complicar sua vida o senhor é bom e reto portanto temamos a verdade santa agostinho coloca temamos a verdade minha gente nós que amamos a gentileza do senhor o senhor é bom e reto você ama porque é doce tema naquilo que ele está correto como o manso disse fiquei calado mas como justo juiz diz deve ficar sempre calado o senhor é misericordioso e compassivo ele é certamente adicione longanime cheio de clemência mas tema o que vem por último cheio de fidelidade para aqueles a quem suporta como pecadores o julgará como desprezadores você tem que entender que Deus é misericórdia sim ou não sim e Deus está mostrando a sua misericórdia com essa mulher sim ou não sim mas Deus também é justo e se você não quiser se converter a Bíblia tem várias passagens que os que não quiseram mudar de vida vão para onde não se engane é para mudar de vida nesta terra não mudando de vida você vai experimentar a justiça de Deus que é o que vai para o inferno porque não quis mudar de vida mas o senhor não é bom claro que ele é ele está perdoando ele está amando mas você precisa fazer sua parte e a sua parte é mudar ou desprezas como riquezas da sua bondade tolerância longaminidade desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento a misericórdia de Deus ela está te convidando ao que minha gente a você mudar de vida Deus é misericordioso é mas você precisa mudar mudar o seu sair do seu pecado para que você experimente a misericórdia de Deus mas pela tua obstinação e coração impenitente vai acumulando ira contra ti para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus que retribuirá cada um segundo as suas obras agora se você não quiser se arrepender você vai sofrer a ira de Deus você está entendendo sim ou não? cada um vai receber o que plantou você não quis sair do seu pecado você vai receber no dia do juízo a punição por causa disso a coisa é séria minha gente portanto no evangelho de hoje nós estamos vendo a misericórdia de Deus mas nós também estamos vendo a justiça de Deus o senhor é manso o senhor é longânime é misericordioso mas o senhor também é justo o senhor também é verdadeiro ele concede a ti espaço para correção mas você ama e demora do julgamento mais que a correção dos seus caminhos ele está dando ele está dando tempo para você se converter e qual é o tempo de conversão é agora enquanto você está em vida porque depois que você morrer não tem mais tempo para se converter repete comigo o tempo de conversão é agora no dia que eu morrer acabou você acha que depois que você morrer dá para se ajoelhar lá para Deus e falar misericórdia senhor por tudo que eu fiz de errado aí Deus vai falar para você não adianta agora agora não adianta até porque seria fácil né depois de morrer aí todo mundo ia viver desviadão mesmo aí pronto ah não vamos viver a vida porque no dia que a gente morrer a gente pede perdão e está tudo resolvido não você só tem direito a mudar de vida enquanto você está aí vem algo muito sério se você só tem se você só tem a chance de se converter de se arrepender de se confessar enquanto você está vivo a pergunta que eu lhe faço é e que dia você vai morrer aqui está um grande problema e ao mesmo tempo um grande perigo você sabia que você pode morrer hoje voltando para sua casa tomara que não aconteça mas você pode sofrer uma queda um acidente uma bala perdida um assalto um treco no teu coração pá caiu aqui ó pá você já sabe o dia da sua morte então muda de vida hoje eu tenho que estar pronto para morrer hoje você você foi uma pessoa má ontem santo agostinho está te perguntando você foi uma pessoa má ontem seja uma pessoa boa hoje continue sua maldade hoje de qualquer forma mude amanhã está sempre esperando pela misericórdia de Deus faz grandes promessas para ti mesmo como se ele que te prometeu perdão por meio do arrependimento te prometesse também uma vida mais longa você acha que você vai viver para sempre como sabe que o amanhã pode te trazer como é que você conhece o seu dia de amanhã como é que você sabe que amanhã você vai estar vivo bem você diz em seu coração quando eu tiver corrigido meus caminhos Deus vai tirar todos meus pecados não podemos negar que Deus prometeu perdão àqueles que mudaram seus caminhos são convertidos mas no mesmo profeta que você leu que Deus prometeu perdão àqueles que se emendar você não leu que Deus prometeu uma vida longa a ninguém aí você diz assim não mas lá na frente eu vou mudar eu vou criar jeito espera só mais um pouco porque eu vou mudar de vida a pergunta é e você acha que você vai viver até lá então tem pessoa que diz assim ah eu não casei ainda mas daqui uns cinco anos a gente casa e você sabe se você vai estar vivo daqui cinco anos se você quer casar se você precisa casar marca ano de 2022 o teu casamento porque 2024 2025 2026 você não sabe se você vai estar vivo então se é pra mudar de vida agora está dando pra entender olha pra quem está do seu lado e diga é agora meu filho você não sabe que dia você vai morrer não acorda pra sua vida amém de de ambos os lados estão os homens em perigo tanto o lado da esperança quanto do desespero das coisas e afeições contrárias quem se engana com a esperança aquele que diz Deus é bom e misericordioso deixe-me fazer o que eu quiser deixa me dar rédeas soltas as minhas luxúrias deixa me satisfazer os desejos de minha alma aí tem aqueles que pensam assim sabe sabe de uma coisa Deus é misericordioso sabe o que eu vou fazer eu vou viver do jeito que eu quiser eu vou transar à vontade eu vou beber à vontade vou comer à vontade vou curtir a vida comamos e bebamos porque amanhã nós vamos morrer já que eu vou morrer eu tenho que aproveitar e no final de tudo eu tenho um Deus que é bom um Deus que é misericórdia aí ele enche o cané que fala assim Jesus também bebeu vinho e vai enchendo cané comamos e bebamos porque amanhã morreram e no final de tudo Deus vai me perdoar sem vergonha Deus não vai perdoar você que vive assim você vai estar buscando para você a ira de Deus porque no fundo essa pessoa sabe que está fazendo tudo errado mas ela acredita que no final do tudo não vai dar em nada é igual o cara que rouba e ele acha que nunca vai ser preso ele acha que pode fazer de tudo e nunca ninguém está vendo e nunca vai dar nada então é assim ele vive com Deus a mesma coisa a mesma relação não vai dar em nada vai dar tudo certo só que de Deus você não engana de Deus você não zomba você pode mentir para os homens desta terra mas do julgamento de Deus você não corre meu filho do julgamento de Deus você não corre porque é assim porque Deus é misericordioso Deus é bom Deus é generoso esses homens estão em perigo pela esperança então qual é a esperança deles Deus vai me perdoar perigo por essa esperança e aqueles que estão em perigo de desespero que tendo caído em pecados graves imaginando que não podem mais ser perdoados no arrependimento acreditando que estão sem dúvida condenados a condenação dizem consigo mesmos já estamos destinados a ser condenados porque não fazer o que nos agrada como gladiadores destinados a espada esta é a razão pela qual os homens desesperados são perigosos não tendo mais nada a temer devem ser temidos excessivamente aqueles a quem a esperança mata a estes o desespero é que mata preste atenção eu faço o que eu quero e no final Deus vai me perdoar amém sem vergonha do outro lado tem um grupo de pessoas assim eu já estou é condenado mesmo eu não tenho salvação eu vou é viver a desgraça mesmo ele não acredita num Deus que pode perdoá-lo ele gente eu estou falando talvez a história de gente que mora com você talvez o teu marido já disse isso eu estou é perdido mulher quantas de vocês já ouviram não adianta rezar por mim não só um caso perdido então de um lado faço o que eu quero e no final de tudo Deus me perdoa do outro lado eu já estou lascado eu vou me lascar de vez os dois casos essas pessoas de fato estão perdidas aquele caso lá a pessoa precisa entender que Deus também é justo que Deus vai punir ela dos seus pecados que ela não pode viver daquele jeito e neste caso aqui a pessoa tem que encontrar o amor de Deus que quer perdoá-la ela não entendeu isso você tem perdão sim meu filho não importa o pecado que você esteja não importa o que você fez Deus quer mudar você e ele tem poder para mudar o seu coração você deve temer que a esperança te mate quando esperar muito da misericórdia terá caído em julgamento deve temer que o desespero te mate quando pensar que os pecados graves que cometeu não podem ser perdoados e por isso não quiser se arrepender você incorrerá na sentença também eu me rirei do vosso infortúnio e zombarei quando vos sobrevier o terror como então o senhor trata aqueles que estão em perigo com essas duas doenças para aqueles que estão em perigo de esperança ele diz não demores em te converter ao senhor não adiz de dia em dia pois a cólera do senhor virá de repente e ele terá no dia do castigo para esse que vive a vida de qualquer jeito Deus vai me perdoar a palavra de Deus para você é não fique adiando a sua conversão se converta hoje porque um dia o julgamento de Deus vai vir para sua vida para aqueles que estão em perigo de desespero o que ele diz se no entanto mal renuncia todos seus erros para praticar as minhas leis e seguir justiça e equidade então ele viverá de certo e ele não há de perecer para esse que está aqui achando que não tem mais solução para ele Deus diz para ele tem solução sim eu posso perdoar teus pecados eu estão em perigo de desespero oferece nos um refúgio de perdão e por aqueles que estão em perigo pela esperança iludidos pela demora tornou incerto o dia da morte você não sabe quando chegará o seu último dia você não sabe quando chegará o seu último dia você é ingrato apesar de ter o dia de hoje em que você pode melhorar você tem o dia de hoje para melhorar assim disse a mulher não te condeno mas estando segura em relação ao passado cuidado com o futuro nem eu te condenarei e eu apaguei o que você fez guardo o que te ordenei para que possa encontrar o que prometi olha que bonito eu apaguei o que você fez quando você entra no confessionário preste atenção nisso quando você entra no confessionário Deus apaga os erros que você fez você entra com a ficha preta você entra com a ficha suja aí o sacerdote diz eu te absorvo de tudo isso daí e você sai com a ficha limpa dá para entender isso tanto é verdade que quando você volta ao confessionário você não precisa mais confessar os pecados que você já confessou porque Deus esqueceu deles Deus apagou eles você só precisa confessar os pecados que ou você cometeu de novo ou os pecados novos porque quando você sai da confissão a tua ficha está limpa porque porque ele te perdoa se você tem que mudar de vida filho mude Deus é misericórdia para te perdoar amém qualquer pecado que você cometer Deus não vai te condenar ele vai te perdoar se você chegar lá no confessionário e falar o pior pecado do mundo o padre vai olhar para você você está arrependido filha está arrependido filho estou então receba o perdão de Deus qualquer pecado agora não se esqueça que Deus também é justiça e que se você não quiser mudar de vida se você quiser continuar neste pecado um dia a justiça de Deus vai acontecer na sua vida acolhe o perdão de Deus acolhe a misericórdia de Deus não espere para amanhã a tua conversão se você pode fazer ela hoje amém diga comigo obrigado Jesus porque tu és um Deus de misericórdia e que bom que ele é um Deus justo também porque ser justo é bom imagina se a pessoa pudesse fazer o que quisesse e tá lá no céu com você aí tá vendo você fez de tudo para entrar aqui eu não fiz nada estou aqui isso é justo não agora preste atenção às vezes a pessoa vagabundeou a vida toda como aquele ladrão safado na cruz errou a vida toda mas no último minuto ele pediu perdão e a misericórdia de Deus não resiste o pedido de perdão aí Jesus olha pra ele e fala ah hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso e o outro o outro não se falou mas ele não se arrependeu pelo que parece o ladrão ainda fala meu querido Deus olha você onde você está a gente está aqui por causa dos nossos erros esse homem não cometeu mal algum aquele outro lá estava dando a mínima sei lá para onde ele foi mas esse aqui foi para o paraíso cuidado porque no evangelho tem aquela palavra assim as prostitutas vos procederão no reino dos céus ou seja as prostitutas vão entrar no céu primeiro que vocês que acham se acham santos porque tem muita gente que se acha santo e que acha que já está no céu cuidado aí Jesus fala você que se acha santo você que acha que você que acha santo e fica condenando os outros aquele ali é sem vergonha aquele ali não reza aquele não faz isso eu pago dízimo eu rezo o rosário eu faço isso aí você fica julgando os outros porque não são igual a você Jesus fala para esse povo cuidado as prostitutas vão entrar no céu primeiro que vocês só que preste atenção por que que as prostitutas entraram no céu porque fizeram sexo e ganharam muito dinheiro por causa disso se for assim meu filho vai tudo pro prostíbulo e nós vamos pro céu é isso que Jesus está falando Jesus está falando o seguinte vocês se acham santos e ficam julgando os outros vocês condenam as pessoas é muito provável que vocês não entrem no céu porque vocês se acham melhores vocês são orgulhosos vocês são fariseus hipócritas as prostitutas viveram no pecado sabe o que aconteceu muitas delas se arrependeram do que fizeram mudaram de vida e vão entrar agora no céu primeiro que vocês o segredo para entrar no céu é o que minha gente arrependimento marca isso no teu coração o segredo para entrar no céu é arrependimento se arrependeu está no paraíso ladrão na cruz se arrependeu paraíso zaqueu ladrão se arrependeu hoje mesmo a salvação entrou na sua casa a prostituta se arrependeu paraíso para você segredo é arrependimento e onde que você prova que você se arrependeu se você entra dentro de um confessionário me desculpe se você não pode entrar dentro do confessionário mostra que você ainda não se arrependeu sim ou não mas eu não posso me confessar freio quem disse para você que você não pode claro que você pode a questão é que para entrar lá só entra quem está arrependido geralmente a pessoa que não pode é porque ela está em alguma situação em que ela não se arrependeu ainda se você não se arrependeu você não pode entrar no confessionário e se você não se arrepender será que você vai receber a salvação cuidado eu não sei eu não sou juiz é Deus que vai julgar você eu não estou colocando ninguém no inferno quem sou eu eu só estou te alertando que segundo quando eu leio a bíblia eu começo a perceber que só entra no céu aqueles que se arrependeram dos seus pecados ou seja Deus é misericórdia mas Deus também é justiça essa palavra foi muito forte hein gente não fecha os ouvidos não Jesus escreveu no chão para que essa palavra produza frutos no seu coração que essa palavra produza frutos de conversão na sua vida Deus te ama Deus não quer te colocar no inferno ele morreu na cruz para que você fosse salvo um dia Jesus fez uma prece ao pai pai eu não quero perder nenhum dos que você me deu Jesus não quer perder você Jesus não quer que você vá para o inferno ele quer salvar você e é por isso que ele diz para você o seu pecado olhe para dentro de si para que você se arrependa porque eu te quero no céu aliás eu já fui preparar um lugar para você você já parou para pensar você construiria vamos dizer que você tivesse dinheiro para construir casa para todo mundo aqui todo mundo que está nessa igreja aqui 600 pessoas você tem dinheiro para para fazer uma casa para todo mundo aí você você faria gastaria do seu dinheiro para construir casa para todo mundo sem ter a certeza que todo mundo vai você gastaria o seu dinheiro detalhe você não pode colocar outra pessoa só pode ser essa Jesus fez uma casa para você porque ele acredita na tua salvação ele acredita tem uma casa para você escrita com o seu nome essa daqui é do Frígios está lá minha casinha está lá e se eu não for ela vai ficar vazia mas está lá ele morreu na cruz para me dar essa casa e lá eu não vou ter mais lágrima lá não vou ter choro lá não vai ter sofrimento lá eu vou ser feliz de verdade porque nesse mundo aqui ninguém é feliz de verdade aqui é muita lágrima sofrimento tribulação angústia pecado lá não vai ter o satanás para tentar a gente lá não vai ter nada lá só vai ter Jesus Deus a trindade os anjos os santos eu e você lá Deus é misericórdia mas Deus também é justiça que nós aprendamos e deixamos essa palavra entrar em nosso coração amém aplauda a misericórdia e a justiça de Deus